Todo ramo que está em Cristo Estou ligado no Senhor, estou ligado no Seu amor Ganharei almas para o Senhor, produzirei frutos para o Seu louvor Todo ramo que está em Cristo dará frutos permanentes Todo ramo que está em Cristo permanecerá A videira é Jesus, estou ligado no Seu amor Ganharei almas para o Senhor, produzirei frutos para o Seu louvor Todo ramo que está em Cristo dará frutos permanentes Todo ramo que está em Cristo permanecerá A videira é Jesus, estou ligado no Seu amor Ganharei almas para o Senhor, produzirei frutos para o Seu louvor 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 Para o seu louvor